E aí cavalos, beleza? Hoje eu quero trazer pra vocês a resposta de um questionamento que eu recebo muito em nosso Instagram. A pergunta é, Denis Wolff aposentou? Sim pessoal, pelo que tudo indica ele se aposentou, como vocês podem ver aí por fotos atuais, recentes dele em seu Instagram. Todos sabem que ele passou por uma cirurgia grave na cervical, ele tem pinos lá hoje em dia e desde essa cirurgia que foi pesada pra ele, ele ficou muito abatido, muito abalado, a recuperação foi muito lenta e o físico dele nunca mais foi o mesmo. Ele até voltou a competir em 2018, recente né, ele participou do Arnold Classic Ohio, do Arnold Classic Austrália, mas o físico vocês sabem já não era mais o mesmo. Hoje ele já tá com 40, quase 41 anos e todos sabemos que a vida útil do bodybuilder é curta né, o auge dela é por volta dos 30 anos. Então os atletas quando estão beirando os 40 já tá meio que próximo de aposentar, exceto né, exclua dessa história Dexter Jackson que é um caso a parte. O cara é uma lenda, vai fazer quase 50 anos já e continua em grande forma e brigando pelas melhores colocações. Mas infelizmente a lesão atrapalhou muito o Dennis Wolff, nesse vídeo aí psicologicamente ele falou que ficou muito abalado com aquilo, que ele ficou deprimido por não poder treinar pesado, ele sempre treinou pesadíssimo, tem fotos e vídeos incríveis dele fazendo desenvolvimento com altas cargas, desenvolvimento na frente, desenvolvimento atrás. Não é à toa que ele tem ombros, costas, todo conjunto de membros superiores extremamente grandes, densos, pernas também, ele só peca, eu acho na minha opinião, na panturrilha e na parte mais baixa do dorsal ali. De resto o físico dele foi, e é pra mim, um dos mais bonitos que já pisaram no Mr. Olympia. E por falar em Mr. Olympia, ele fez uma passagem brilhante pela história do Mr. Olympia, a sua pior colocação foi na sua estreia, que foi em 16º em 2006, e isso é totalmente esperado quando o atleta estreia no Mr. Olympia, pela história que a gente teve, os atletas que estrearam sempre tiveram dificuldade em obter boas colocações, e isso aconteceu com ele também. E aí, ó, vocês já estão vendo as imagens recentes, né, comparativas do Arnold Classic Ohio e do Austrália, a competição que ele fez no ano passado em seu retorno. Então, como eu estava falando do Mr. Olympia, ele ficou em 16º em 2006, e em 2007 ele já estava brilhando, estava lá no auge já do seu físico, mostrando pra todo mundo o seu potencial, o potencial do lobo mau alemão. Ele ficou em 5º em 2007, estava maior, muito maior, até que o Rony Coleman, que era o seu último ano, o ano de aposentadoria do Rony Coleman. Então, isso chamou a atenção de todo mundo, e no final desse vídeo eu vou deixar uma foto muito legal aí do Dennis Wolfe ao lado do Rony Coleman, pra vocês verem o tamanho que ele ficou. Se liga aí, ele quase tropeçou aí no seu último palco, no seu último show, ele foi descendo a escada ali do Arnold Classic Australia, e deu um tropicão ali, daí ele sorriu, daí todo mundo já sorriu junto, porque ele é muito carismático, ele é uma pessoa muito simples, né, e as pessoas, todo mundo é fã do Dennis Wolfe, não tem hater em relação a ele, não vejo ninguém falar mal dele, todo mundo admira, e torceu muito pra que um dia ele tivesse vencido o Mr. Olympia. E por falar nisso, eu quero em breve fazer um vídeo sobre grandes atletas como ele, que poderiam sim ter vencido o Mr. Olympia, e nunca venceram. Dennis Wolfe, sem dúvida, vai estar nesse vídeo, porque ele, em 2013, estava muito bom, ficou com a terceira colocação, e muita gente comentou também que ele poderia ter ficado pelo menos em segundo, ou até vencido aquele show. Seria incrível, eu acredito que a história poderia ter sido outra se ele tivesse vencido naquela época, mas ali ainda era o auge do Phil Heath, então quase que é difícil ficar falando sobre resultados. Mas no geral, pessoal, é isso, o Dennis Wolfe fez a sua história, deixou o seu legado, quando você pensar em poses, quando você pensar em coreografia, se inspire nesse cara, qualquer vídeo que você colocar no YouTube, pesquise lá, Dennis Wolfe, você vai encontrar belas coreografias, belas poses, ele é um exemplo de atleta, postura impecável, poses, transição de poses, tudo muito bonito, uma cintura controlada, dorsais extraordinários, então, a sua história foi feita, o seu legado fica, e eu espero que daqui 100 anos, quando pesquisarem sobre Dennis Wolfe, ainda encontrem esse meu vídeo aqui, e diversos outros, em que só tem gente falando bem dele, em que só tem imagens bonitas. Então, esse é o legado do Dennis Wolfe, infelizmente, eu acredito que ele não volta mais aos palcos, depois dos 40, é muito difícil, né, você recuperar, reconstruir um shape, e ele realmente fica com a sequela, com a lesão, mas ele continua no cenário do bodybuilding, através de treinamento, de coaching, de palestras, eu espero que um dia ele possa vir para o Brasil, em alguma feira, ou palestrar, assim como o Tom Platts fez, porque eu tenho a minha foto aqui dele, eu quero ainda esse autógrafo dele, eu espero que isso um dia aconteça. Mas então, pessoal, é isso, vou ficando por aqui, mas antes, deixo vocês com essa foto incrível, do Dennis Wolfe, em 2007, contra o Ronnie Coleman, que foi uma foto, uma época, um momento que marcou a história do Dennis Wolfe para a sua carreira em diante. Tamo junto, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe, e até a próxima!